Esse registro foi feito por uma moradora do Garavelo, em Goiânia. Aqui, ó, o tanto de água, água limpinha. Está jorrando água aqui, ó, numa casa que é acima da minha. Não sei se o pessoal da Saneago veio, mas é isso aí, ó. E minha torneira já está faltando água. O vazamento durou cerca de três horas. O novo plano de racionamento da Saneago prevê que esse tipo de problema seja resolvido com mais rapidez. O projeto foi reapresentado à Agência Goiana de Regulação, a AGR. De acordo com o presidente interino, a situação é tranquila na parte abastecida pelo Ribeirão João Leite, que atende 48% da população. O que requer mais atenção é a parte abastecida pelo rio Meia Ponte, que são os outros 52%. É necessário captar 2.300 litros por segundo. A vazão do rio hoje está em torno de 4.742 litros por segundo. A população fica muito tensa com relação com a possibilidade de rodízio. E havia uma pressão, que dia que vai começar, que dia que não vai acontecer. Então a gente está colocando claramente que a gente vai disponibilizar essa vazão todo dia sim, dia não, para todo mundo ter conhecimento. E a gente está clareando em que condições isso pode vir a ocorrer, apesar da gente acreditar hoje, baseado nos números, baseado nos estudos que a gente fez, que essa possibilidade de hoje é muito baixa. Ano passado, segundo a Saneágua, a situação nesse mesmo período era muito pior. A vazão do Meia Ponte era de mil litros por segundo a menos. E o consumo de água 7,4% maior. O tempo ajudou e as pessoas estão economizando mais. E tem que evitar mesmo lavar a calçada, o carro, diminuir o tempo no banho, reaproveitar a água que sai da máquina de lavar. O que vai ajudar muito também é a interligação dos sistemas, que vai levar a água do João Leite para o outro lado. A empresa espera terminar a obra da adutora até o dia 10 de setembro. Os trabalhos estariam 85% concluídos. Só com esses trechos em amarelo, ainda para acabar. Mesmo com essas medidas, se faltar água, eles se comprometeram a distribuir caminhões-pipa gratuitamente para creches, escolas e hospitais, que são serviços essenciais. Mas isso só vai ocorrer em último caso, se a vazão ficar abaixo dos 1.500 litros por segundo. Lembrando, hoje está acima dos 4.700. Os nossos técnicos analisaram, compararam com os dados históricos. Então, em agosto, isso hoje é dia 20, 21, hoje não tem mais possibilidade de ocorrer. Para setembro também está tranquilo. Então, assim, existe uma possibilidade mínima, meio mínima mesmo, que essa vazão caia abaixo de 1.500.